Todo final de ano a gente faz a confraternização com os usuários da PECAM. Esse ano vai ser hoje, dia 5, na sede da BB. Esse jantar é para os grupos, os usuários da PECAM e seus familiares e alguns convidados especiais, aquelas pessoas que nos ajudaram de uma forma ou outra durante o ano. Aqueles usuários, aqueles colaboradores que fizeram a maquiagem do grupo Vitória Rosa, aqueles que nos patrocinaram, de alguma forma, são nossos convidados especiais para estar conosco realizando esse jantar de confraternização. Um jantar baile, né? Ah, vai ser um jantar baile. Um jantar baile na sede da BB. Também amanhã, dia 6, nós temos uma feira na praça. Essa feira, que a gente em primeira mão estava anunciando dia 7, né? Deu alguns problemas, a gente vai fazer amanhã, sexta-feira. Essa feira, quem está organizando a Secretaria de Saúde, nós participamos também. A PECAM vai participar com o brechó. A gente está com bastante roupa lá. Então, fazemos um chamamento para as pessoas. Bastante roupas boas, roupas novas. Então, a gente faz esse chamamento para o pessoal vir para a praça. Traga sua cadeira. Nós vamos estar organizando também. Temos um voluntário que vai trazer erva, água quente. Enfim, venha para a praça. Vai estar adquirindo, de repente, o seu presente de Natal, por um preço bom, ajudando a entidade. E adquirindo aí uma roupinha boa, com preço acessível. Dia 14, estaremos participando da Cavalgada do Bem. Ah, vamos participar também. Vamos participar também, o pessoal do Grupo Rincão dos Colorados, que é nossos parceiros, tanto para o jantar de hoje, quanto para a Cavalgada do dia 14. E aí, o dia 20, fechamos com chave de ouro, né? E com relação à Cavalgada do Bem, é importante a gente explicar melhor. Ontem tivemos a participação aqui do Paulo Melo, que é o patrão do Piquete 35. Consiste em arrecadar alimentos para serem destinados para entidades assistenciais. Isso. E bem interessante, Ademar, porque no mesmo dia que começaram a divulgar e colocaram, né? A Pecão vai participar, as pessoas já ligando para nós, olha, eu vou colocar minha camoneta à disposição de vocês, tem outro carro, se vocês precisarem, enfim. Olha só, que bom, né? As pessoas ligando-se, colocando à disposição da Pecão para estar conosco, realizando essa cavalgada que vai ter também gente de carro, gente a pé, né? Como o pessoal está anunciando. Todos os meios. Todos os meios, batendo de porta em porta e adquirindo esse alimento, né? Então, cada um vai poder estar doando um quilo de alimento somente, né? Claro que se tiver mais, beleza. Afinal de contas, são quatro entidades, né? Sim. É, a Paz, São Lá, Velar da Menina e a Pecão. Então, com certeza, vai ser um sucesso, né? Olha quanta gente envolvida nessa caminhada do bem, vamos pôr assim, né? Exatamente. Vai ter a participação dos mais variados segmentos de atividades aí do município. Isso, nas reuniões, né? Dava para a gente ver vários segmentos envolvidos nessa atividade. Já foi definido o roteiro, cada equipe numa região da cidade. Foi organizado duas equipes, né? Serão duas equipes. Duas equipes, uma que sai mais para os bairros, né? Se eu não me engano, é a Ana Catarina, que fica mais no centro, né? Beto, me ajuda que eu não lembro bem os roteiros. Eu não sei, eu não sei. Eu até tenho anotado, mas... Sim, sim. Não trouxe, mas duas equipes, né? Uma sai mais para os bairros, outra fica mais no centro. Está todo organizado já. Mas com certeza o pessoal vai estar divulgando, né? Claro. No decorrer da semana.